Muito bem, a Secretaria de Saúde aqui de Cornelio Procópio promove um dia de festa, um dia de alegria, especialmente para as crianças e todos aqueles que usam aqui o Departamento de Saúde. A Angélica Oxanés, que é a secretária aqui do município, vai falar qual que é o intuito desta festa. Bom, Daniela, na verdade, assim, seria o último dia ativo nosso aqui na Secretaria, né? A Secretaria retorna só no dia 4, nós temos duas unidades que vão continuar funcionando. E eu pensei por bem fechar com chave de ouro, que é levando, diferentemente do que a gente sempre leva para a população, que é o auxílio na questão das doenças, né? Enfim, na questão dos exames, levar um dia diferente, com pipoca, algodão doce, um dia suave. Porque nós temos que, na verdade, agradecer, né? É um dia para agradecer. Agradecer por a gente estar aqui, agradecer por poder estar fazendo a diferença, de certo modo, na vida das pessoas. Agradecer a Deus, né? Pelo fato da gente ter tido a permissão dele para continuar aqui, depois de tanta luta, de tanto trabalho que a gente teve, né? E aí poder ver um sorriso, né? Na carinha das crianças que vêm aqui, às vezes, para buscar um exame. Hoje, quem veio buscar exame está saindo daqui com um presentinho. A gente está extremamente satisfeito, né, Daniane? É isso mesmo, gente. É a febre da criançada. É a febre da criançada. É brinquedo, é doces e é muita alegria. Parabéns pelo trabalho aí de toda a equipe que esteve envolvida nessa ação de Natal com Saúde. Olha, é bom deixar bem claro que tudo que está sendo oferecido hoje aqui para as pessoas que estão vindo na Secretaria de Saúde, estão vindo nos procurar de certo modo, nós ganhamos, tá? Isso aqui foi tudo de maneira gratuita. Nós temos alguns parceiros que nos ajudaram, compraram a ideia. A gente pede para um, pede para o outro e aqui, aqui e ali nós fomos juntando e nós conseguimos fazer essa festa aí para as pessoas que hoje vieram buscar saúde, mas levaram uma saúde diferente, né? Um Feliz Natal harmonioso, um ano novo cheio de paz. É o que a gente deseja para todo mundo e a equipe toda está feliz, está contente hoje. Prefeito Amir Hanouchi também fez questão de participar desta festa para as crianças. O Natal é bom assim, né? Quando se pode comemorar, né? Graças a Deus, Daniane. A gente está aqui, amigos ouvintes, participando desse momento importante, um momento em que a Secretaria de Saúde está fazendo seus atendimentos normalmente e, em paralelo, realizando uma atividade aqui, distribuindo alguns presentes para a comunidade de Cornélio Procópio, nesse momento tão especial, como você diz, né? Como maneira de agradecermos pelo ano abençoado que tivemos, apesar de todas as dificuldades que passamos. Então, eu parabenizo aqui a Angélica e toda a equipe da saúde do município pela iniciativa, um trabalho realmente diferenciado e que faz uma enorme diferença na vida das pessoas. E a festa aqui na frente da Secretaria da Saúde é para as crianças. Eu estou aqui com a Sofia e com a minha Isis. Tudo bem, Sofia? Tudo. O que você está achando da festa? Ah, está muito divertida. Está muito divertida. Está super gostosa. Você gostou, Isis? Eu adorei. Amei. Ó, do que vocês ganharam? Vocês ganharam doce, brinquedo? A gente ganhou também. A gente ganhou o brinquedo também, ó. Eu ganho um pop-it de barbaleta. Eu ganho um pop-it de unicórnio. E tem os brinquedos aqui também para vocês? Sim. Tem, tem um monte. Gostaram? Sim! Tchau! 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 Tchau!